Oi TV, tudo bem com vocês? Hoje foi dia de compras, de compra de casa, tá bom? Não é compra de roupa não, né? O que eu queria, compra de roupa, compra de maquiagem, mas não, gente, compra de dona de casa. Eu sei que tem muita gente que gosta, tá bom? E é compra de mercado que eu faço na farmácia, como já falei em vários outros vídeos pra vocês, que eu faço compras na farmácia, que é perto da minha casa. Vou deixar até o link aqui embaixo, tá bom? Pra vocês conhecerem a farmácia que eu vou, tá bom? E vamos embora pras compras, tá? Compras de casa. Bom, a única coisa que não é de comida é esse daqui, é um produto pra colocar no... é um refil de sabonete em líquido. Aí isso daqui já vem em espuma, tá escrito água, água randosopo, que é espuma randosopo, sabonete para as mãos, né? Espuma para sabonete para as mãos. E o Diego que escolheu o cheirinho, esse daqui é de fresh berry, tinha de limão e tinha de flores? Acho que era de flores e o Diego falou assim, vamos levar esse daqui. E esse daqui custou 198 ienes. Vou colocar aí. Aí, eu comprei esse o Sembe. Eles são o Sembe bem fininhos, faz muito, muito, muito tempo que eu não comprava. Olha aí, ele tava na promoção. Esse aqui custou 88 ienes de salada. O que que é de salada? Não sei aqui. Vamos ver. Não sei o que que é de salada esse aqui. Mas ele é salgadinho, talvez seja isso, né? Porque tem outro Sembe que eles são meio doce. Esse aqui, né? Esse aqui ele é salgadinho. E eu lembro que quando eu trabalhava, há muito tempo atrás, uma colega levava esse daqui e era muito bom. Aí eu comprei, hoje tava na promoção e eu comprei. Aí eu comprei também esse doce aqui, Cantorimamo. Já mostrei esse mesmo pacotinho da Cantorimamo, só que com a embalagem original. Agora tá com a embalagem de Halloween da Pecotchan. Que bonitinho! A Pecotchan e eu não sei como que ele chama. Muito menos o cachorro dela, não sei. Mas é muito bonitinho. Vem bolachinha de baunilha e chocolate e é muito, muito bom. Ele não é uma bolacha seca, sabe? Na hora que você morde, faz... Não, ele é macia. É muito bom, muito gostoso. E foi o dia que escolheu. Aí tá marcado assim, ó. Que você pode pegar aquelas canetinhas de chocolate e você fazer desenhos de Halloween. Muito legal. Quem sabe, se a gente fazer, eu mostro pra vocês. Aí, que mais? De doce? Eu acho que esse daqui a gente comprou essa gelatina. Ela veio, Riu. Vai, Riu, fala. Vai, leva. Pode, né? Pode. Só deixa eu mostrar rapidinho, então. Aqui, o Diego escolheu chiclete. Aqueles chicletes azedos, sabe? Que tem três. Acho que é um super azedo, um mais ou menos, um é docinho. Então, comprei dois de uva e um de limão. Esse daí, se não me engano, custou 30 yenes. Esse daqui é uma gelatina de conhaco. Custou 128 yenes, é de pêssego. Esse pêssego aqui se mamou. E é muito bom, ele é bem durinho, sabe? Super durinho e é bem gostoso. A minha sogra que gosta bastante dessas gelatinas de conhaco. Minha esposa também gosta bastante. E acho que de doce foi isso só. Aí eu comprei esse pão, que já vem manteiga e uva pasto. Nossa, é muito bom. Eu gosto, gosto, gosto muito, muito, muito. Com cafezinho, então... Eu tenho que comer dois no máximo. Aí eu quero comer mais um e mais um. Que acaba com esse pacote inteiro, sou eu. Mas eu amo demais esse pão aqui. Aí eu coloco na torradeia dois minutinhos. Aí ele fica bom, sabe? Fica durinho em cima e dentro com manteiga um pouco derretida. Ai, muito bom. E esse daqui custou 128 ienes. E que reais é um porfumor de você? Pode. Olha. Fica! 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 É o... 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 Nossa, Rio. Que azedo. Nossa, eu tive a sorte de pegar o mais azedo ainda. Comprei pão em forma. Que vem seis fatias. Esse daqui é... Custou... 69 ienes. Aí comprei queijo. Em fatias também, em quadradinhos assim. Vem sete. Esse daqui custou... Esse daqui custou... Cadê queijo? Queijo, 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 queijo. Hum... O queijo custou 298 ienes, tá? Olha que mais. Hum... Comprei a Ginomoto também. Um temperinho. Que eu gosto de usar bastante. Esse a Ginomoto custou 128 ienes. Aí comprei bacon. Um bloquinho de bacon que eu vou fazer feijão hoje. Comprei um bloco de bacon. Esse bloco de bacon custou 298 ienes. Coloca aqui, senão não sei se parece que estou repetindo. Aí comprei frango. Cocha de frango, eu acho. Cocha de frango. Esse daqui custou 424 ienes. Pra fazer a mistura. Aí comprei também... Esse peixinho empanado. O peixinho branco. Tá escrito Shirumi Furai. Que é peixe branco. Aí esse daqui é só fritar. Eu deixo congelado. Daí no dia que precisa, sabe? Quando não tem muito tempo de cozinhar. Aí chego, dou uma frita esse daqui. Pegar arroz, salado, feijão que já fica na geladeira. E daí já era, né? Hum... Aí esse peixinho aqui custou quanto? Ah, esse peixinho aqui custou 298 ienes. Aí comprei dois molinhos que tinham acabado também. Comprei esse molinho de... Tamanegui. Tamanegui é... Onião. Onião é cebola. Cebola. Comprei esse daqui de cebola. Não sei se vai dar pra ver. Ele tem vários temperinhos aqui dentro, ó. Aí na hora de usar, você tem que chacoalhar bem. Senão acaba saindo só a parte do olho, sabe? Mas é muito bom. Eu, a Mica e o Diego gostamos muito, muito, muito. E esse daqui de gomar. Gomar é de gengibre. Gengibre não. Mentira. É... Gergelim. Eu não sei como que pronuncia isso aí. É gergelim? Vou colocar aqui se dá pra vocês. Fiquei. Tô péssima. E esse daqui é o marido que gosta. Ele gosta muito. E esses dois, cada um custou 198,00. Cada um custou 198,00. E as compras já tá acabando, já. É... Comprei esse... Toroquero Café Ore. É um café com leite. Que é pro marido. Na verdade, eu tô comprando 5,00 por semana. Que custou 88,00. Só que hoje eu fui e não tinha. Então comprei só um pra ele. Que eu já deixei comprado 5,00. Daí ele fica levando pra fábrica. Aí não tem que ficar passando no combiniense e ficar comprando, sabe? Porque acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Mas tudo bem. Aí compramos esse Meron Soda. Tá escrito Gabunomi Meron Kurimo Soda. É muito bom também deixar na geladeira. Esse aqui custou 158,00. Na verdade, eu gosto desse daqui, ó. Só que esse suco aqui é a mistura do sorvete com Meron Soda. Né, Mika? Sim. Aí compramos uma coca, né? Uma coca. Não pode ficar comprando essas coisas, mas comprei. Custou 138,00. E as comprinhas eu acho que foram essas. As crianças começaram hoje na escola. Daí foram três horinhas na escola, né? Ah, mãe. Foi só um de canção. Onde pode ficar com a tenis? Já me deixou. Pessoal, se você clicar no canal da minha mãe e o meu, aí depois eu vou fazer vídeo um monte de vezes de brinquedos só. A minha mãe falou que vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas, tá bom? Aí me deixem aqui sugestões de vídeos, tá? Porque não sei. Não sei se o canal tá muito parado. Não sei se vocês estão gostando de que eu tô subindo vídeo constante de vários tipos. Me fala qual que é o seu favorito que eu tento trazer mais vezes, tá bom? É isso, gente. Um super beijo. Clica no gostei, tá bom? Se você é novo, se inscreve no canal. Manda um beijo, galera. Espera um minutinho. É que se a minha mãe deixar, a gente vai fazer um joguinho. E vai deixar você ver todos os vídeos que a gente tem. Eu acho que sim, né? Tá, manda um beijo ali. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.